E muitas vezes para a realização de um sonho é preciso a oportunidade. Jovens de nossa região ganharam a chance de mostrarem o que sabem e assim aumentar a esperança de um futuro promissor. Quer saber o que estou falando? Confira aí. O local, estádio municipal de Januária, Albino Mandacaru, o gigante do vale. No gramado, garotos com até 23 anos, correndo atrás da bola e de seus sonhos, se empenhando para mostrar o melhor do seu talento no futebol. Enquanto isso, em uma cabine, o treinador do Norte Esporte Clube de Montes Claros, o ex-jogador Marco Antônio Milagres. A vinda dele a Januária foi para uma seletiva com o objetivo de avaliar meninos, nascidos entre 2000 e 2006, que podem ingressar em uma equipe profissional. Principalmente um dos princípios do clube, quando o clube foi criado ano passado pelos nossos gestores, o André de Souza e o Vitor, eles falavam justamente nessa situação do futebol do Norte do Estado. Estão um pouco esquecidos, um pouco abandonados. Então, eles vinham com esse projeto, montaram essa SAF, para começar com o futebol profissional. Então, nós começamos ano passado, na segunda divisão, visando um projeto a longo prazo, oportunizar os valores que tem o Norte do Estádio dentro do futebol. Então, o que nós estamos fazendo aqui em Januária hoje é cumprindo de forma efetiva e fazendo na ação mesmo a proposta do clube. Dá a oportunidade do atleta interior ser visto, ser observado, para que aquele valor que se destaque possa ser levado para ser um futuro jogador do Norte do Esporte Clube. Chance que Alfredo, de 16 anos, mais uma vez teve. Ele atua como goleiro, a mesma posição do avaliador, oportunidade que ele quer agarrar. É uma oportunidade, principalmente para a cidade, que tem se desenvolvido na área do esporte. Pela segunda vez, estava em um time profissional na cidade para buscar novos atletas. É uma grande oportunidade para quem tem seus 17, 18, 19 anos. É uma grande oportunidade para a cidade, até de ganhar nome no esporte. Como Alfredo, muitos outros meninos sonham com a chance. Essa turma de cinco jovens saiu da cidade de Manga, 100 quilômetros de Januária, para quem sabe ser selecionado. Robert Leandro, é volante, teve a chance de passar por algumas experiências e veio para mais uma. Sonho desde menino, sempre joguei bola, por causa da família também, todo mundo da família joga bola. E desde os 13 anos que eu já saí de Manga, aí joguei em Janaúba, de Janaúba eu fui para São Paulo. Aí fiquei um ano, depois voltei, fui para Fortaleza, aí não deu certo, a pandemia começou e atrasou tudo. Aí em 2022, no começo do mês, fui para São Paulo de novo, acabou não dando certo, aí voltei e não fui mais não. Aqui, estou tentando agora. Esta não é a primeira vez que um clube profissional envia um treinador para avaliar a garotada da nossa região. Em 2022, o Atlético Goianiense também esteve aqui e realizou uma peneira em Januária. Marlon Brito, vice-prefeito e secretário de esportes de Januária, explica que o município estará sempre de portas abertas para oferecer oportunidade à garotada. O município está enganjado, Pablo, para a gente poder dar essa oportunidade para os jovens. E faço aqui aproveitando, quero convidar todos os jovens aqui de Januária, a nossa seleção está ativa para o Campeonato Norte Mineiro, que compareça aos treinos, para poder dar uma força para a gente. Oportunidade que Luizinho Lambari teve e segurou. Jogou em mais de 10 clubes do Brasil e hoje, aos 60 anos, recorda a experiência com a ajuda da bola. A gente passa um filme, eu tive a oportunidade, como garoto, começando no São Paulo Futebol Clube com 11 anos, a mesma coisa, por isso eu vim aqui para sentir essa emoção, o que eu passei, aquilo que eu vivi dentro do futebol. Fico muito feliz que em Januária vocês e as imprensas estão dando a oportunidade para essa garotada. E a gente espera poder passar aquilo, alguma coisa de experiência. Não é fácil a vida de futebol, paguei um alto preço, não tenho vergonha de falar isso, porque quando você joga no mundo do futebol, você esquece de estudar e outras coisas. Mas graças a Deus, Deus foi misericordioso comigo. Hoje, graças a Deus, eu sou um homem, aprendi muitas coisas. E tudo isso que eu passei na vida foi muito importante, não só para mim, mas para aquelas pessoas também que eu tive a oportunidade de jogar, até com o Milagres, que está aqui fazendo uma peneira, também tive a oportunidade de jogar contra ele. Espero que esse trabalho continue, que o Vladimir dê a oportunidade na seleção, para a garotada, e vocês também. Missão, que não é nada fácil para Milagres, mas que diz que gostou do que viu aqui. Esse trabalho que nós estamos fazendo aqui, pisando aos atletas com mais idade, é para motivar isso, para colocar em prática, e querendo ou não, sempre ver alguns outros valores. Hoje, na primeira parte do treino, já vimos um menino ali, um atacante interessante e tudo. E esses atletas que nós fomos avaliando e forem separados, forem escolhidos, vão passar por uma reavaliação, passando algumas semanas lá em treinamento, para ver se eles conseguem evoluir e se credenciarem a ser um futuro atleta do nosso esporte clube. Essas oportunidades têm que ser agarradas com, como diz o bom ditado, unhas e dentes. Mas até agora o Norte ainda não nos informou quantos foram selecionados, mas saíram muito satisfeitos com a avaliação de alguns garotos aqui. Obrigado. Obrigado.